Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu vou Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A luz A sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar Eu juro É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Hoje quando olhei pra mim e não enxerguei você Já sabia, meu amor, já não me amava Procurando nos lençóis, não achei nada de nós E a solidão dormindo em nossa cama Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor O meu coração Eu te quero pra ser minha mulher, pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração, é só tua paixão que vai curar a minha dor Vou morrendo de saudade de você Vou morrendo de saudade de você Vou morrendo de saudade de você O escurão da noite e o violeiro toca suas mãos Então o sonho dos bichos vão ficando iluminados É brilhão deles estrelas de um sertão em luarado Quando o amor termina perdido numa esquina E o violeiro toca sua sina Então o sonho dos bichos vão ficando entristecidos É brilhão deles lembranças dos amores esquecidos Quando o amor começa Quando o amor começa São os sonhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó Nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro, o violeiro e o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca Se um violeiro toca Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se toca Quando o amor termina perdido numa esquina E o violeiro toca sua sina Então o sonho dos bichos vão ficando entristecidos É brilhão deles lembranças dos amores esquecidos Quando o amor começa Nossa alegria chama E o violeiro toca E o violeiro toca E o violeiro toca em nossa cama Então o sonho dos bichos são os sonhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó Nem dó Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se toca Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se toca A viola, o violeiro 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 toca Eu só falo de você E entre um gole e outro Choro por você E entre um gole e outro Eu vou esquecendo andar Até amanhecer Eu sou violeiro E entre um gole e outro Eu falo de você E entre um gole e outro Eu choro por você É Ta Paixão acesa Que vez a cerveja Pra te esquecer Pelo meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueça um pouco de você Em cada esquina aumenta a saudade A minha vontade é te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se põe uma fruta no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um vale e outro falo de você E entre um vale e outro choro com você E entre um vale e outro eu vou mexer do agar Até amanhecer E entre um vale e outro falo de você E entre um vale e outro choro por você É tua paixão, mas esqueça que és a cerveja Pra te esquecer Todo dia ela passa na minha rua Sem notar minha presença sozinha Vejo seu corpo sumindo pela estrada Deito mas não venho, some, ela vai voltar De novo vai passar em frente a minha janela E eu aqui querendo tanto ser dono dela Traz do seu corpo pensado pela madrugada Deito ouvindo seus passos na minha calçada Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será essa mulher? Quem será? Quem é o dono dos seus beijos de amor Meu Deus, quem será? Outro dia, outra noite eu fico torcendo Ela vai passar de novo e hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história, eu fico zangado Ela não me deu a chance e acabei calado Preso nessa insegurança entre o sim e o não Não sei, talvez seja a bobagem do meu coração Que entrou nessa loucura de amar sem conhecer Mordido de amor por alguém sem saber o que fazer Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será? Quem será? Quem será essa mulher? Quem será? Quem é o dono dos seus beijos de amor Meu Deus, quem será? Hoje quando olhei pra mim E não enxerguei você Já sabia meu amor Já não me ama Procurando nos lençóis Não achei nada de nós E a solidão dormindo em nossa cama Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você E não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Eu amei você Eu amei você Que vai curar a minha dor Eu amei você Quem é a dor Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Quando o sol se esconde No meu pataísmo Vem a lua cheia Vem a lua cheia Mostrar um sorriso Conto as estrelas Sentado no chão Toda natureza Canta esta canta esta canção Lá, 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 lá Olá, lá, 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 lá Tem uma casinha E uma capoblinha Pelos camos nós brincamos de esconder Todos passarinhos vêm nos visitar Fazem festa para o dia amanhecer Lá, 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 Por que será que só agora, foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu que em toda nossa vida eu quis fazê-la feliz? Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que? Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por que? Será que em toda sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor? Agora, agora olhando no espelho, percebe que o tempo aos poucos te consome Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Por que será que só agora, foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu que em toda nossa vida eu quis fazê-la feliz? Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que? Por que? Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por que? Será que em toda sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor? Agora, agora olhando no espelho, percebe que o tempo aos poucos te consome Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Eu quero que risque meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tempo, quando seus amores não me satisfazem Cansei de ser o seu palhaço, parceiro que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir, o meu telefone toca Você vai piscar várias vezes, telefone mudo, não pode chamar Um, dois, três, dois Eu quero que você não se sentia feliz Que risque, risque meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tempo, quando seus amores, quando seus amores não me satisfazem Cansei de ser o seu palhaço, fazendo o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir, o meu telefone toca Você vai piscar várias vezes, telefone mudo, não pode chamar Ah, 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 ah ah, 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 ah 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 Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão Vivemos vinte e quatro horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Todo o céu Amém